. 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 E deu ela a Samuel E seu filho A oração é a chave da vitória A oração de Josué Josué foi capaz De parar o sol Glória a Deus, aleluia Jesus E parado a oração dele Parou o sol Amém Jesus Parou a lua Quando, olha aqui Josué A me perdi aqui Aí diz a Bíblia que os inimigos Vieram com os cinco reis Sobre Israel E Josué, os anorreiros Vieram contra Josué Josué olhou para o Senhor E orou ao Senhor Deus que quer ir E o Senhor diz assim Pode ir Josué E diz a Bíblia que Josué Subiu o monte E orou para o sol E diz assim Só para Se esconde Numa cidade Não esquece o nome E lua Se afasta Sério, irmão A oração de um homem Aleluia E diz a Bíblia que o sol Parou em Manoel E ficou sem andar Para frente E nem para trás Por um dia E melhor E diz a Bíblia que nunca Ouve um dia Como aquele E nunca mais haverá Porque Deus ouviu a oração De um homem Na sua vida Aterra A uma exortação de Deus Na nossa vida Nesta noite Vigiai Olhai E orai E orai ao Senhor Porque a oração Surge efeitos Qual a diferença A oração Surge efeitos Glória a Deus Glória Deus ouviu a oração Com o homem E o que ele Diz Aconteceu O sol Se retrocedeu E a lua Apareceu Glória Se Deus ouviu a oração De Josué Ele está ouvindo A tua oração Também Ele está ouvindo A tua súplica Aqui nesta noite Aleluia Deus é fiel As três Intermerdências Nesta noite Na nossa vida É essa que jamais Nós podemos descuidar Das coisas Do Senhor Olhai Vigiai E orai Sim Aleluia Fecha os olhos Nesta noite Amado Deus Eterno Pai Deus Muito obrigado Por essa simples Palavra Meu Deus Amado Não Pai Não é simples Não Porque a palavra Do Senhor É boa A palavra Do Senhor É agradável Em nossos olhos Eu agradeço Ao Senhor Meu Pai Amado Porque O Senhor Vem com essas Três Desenvolvimentos Na nossa vida Que nós possamos Orar Sempre Que nós possamos Diviar Sempre Que nós possamos Olhar Para o autor E consumado Da nossa fé Que é o Senhor Jesus Cristo Pai Para cada irmão Que nesta noite O Pai É com toda Sorte e brisa Que ele possa Chegar dentro A tua casa E ver o milagre Que o Senhor Aconteceu ali Que ele possa Chegar Meu Pai Amado Eu preciso Contar E dizer O que aconteceu Será minha casa Que negócio É esse Aí o Senhor Vai agradar No coração Dela Foi o filho Que entrei Com providência Nesta noite O Senhor Vai agradar No coração Dela E vai dizer Sou eu Filho Que entro Nesta noite E que Pum Pela Pula O direito E digo Não sema Porque eu Sou contigo Amém E amém Senhor Aplausos ao Senhor Nesta noite Senhor Nosso Deus Nosso Pai Pai poderoso Pai maravilhoso Senhor Criador Dos céus Da terra Na tua presença Pai Santo Nós aqui Estamos nesta hora Pai Santo E Senhor Deus querido Louvamos o teu ponto Pai Santo Na beleza Tua santidade Agora Pai Santo Senhor Meu Deus Agora Esse pedido De oração Meu Deus querido Que está aqui Nessa caixinha Senhor Essas fotos Meu Deus querido Que a Deus Não conhece Mas o Senhor É um Deus Uniciente O Senhor O Senhor sabe Todas as pessoas Que escreveram Esse pedido De oração Essas pessoas Agora Enfriadas Para só Eles têm uma necessidade Pai Santo Pai Santo E o Senhor E o Senhor É um Deus Dos Deuses Senhor Dos Senhores O Senhor Soluciona Pode qualquer Posse Pai Amado O Senhor Subte Todas as suas A necessidade De cada Pessoa Pai Amado Deus também Dessa caixinha Dessa caixinha Meu Deus Agora Segundo Deus Está em peso Meu Deus Amado E serem curados Deus Que está aqui Compreendo Seu Deus Agora Se libertação Se liberta Se for A justiça Meu Deus Agora Que seria resolvido Que seria O que é O que é Essa pessoa Seria juízo Essa pessoa Meu Deus Rescreva Senhor Por isso Meu Deus Agora Escreva E colocava Aqui Senhor Para receber A oração Pai Diz Cristo Jesus Nossa Igreja Agora Senhor Mandando Tudo mal Embora E dizemos Saia Do mal Saia Do mal Em nome De Jesus E que As pernas Do Senhor Vem As pessoas Para Glória Do Seu Nome Nós pedimos E te agradecemos Amém Amém Jesus Amém Nós somos Nós somos Nós somos Nós somos Nós somos São Amém Maris Sérgio 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 E vamos Sermar Bem-vindos Hoje é Tudo Então Estamos Estão Estão Bem-vindo Em nome mais pra ver? somos bem-vindo em nome de Jesus amém feitos os olhos de mão agradecendo o Senhor por esse culto maravilhoso por que a ação e o culto de estudo bíblico é para Deus Senhor nosso Deus muito obrigado por esta comunidade por cada pessoa que está no bairro desta porta para dentro do Seu Deus agora nosso Presidente Deus queira cada membro cada irmão cada jovem cada criança cada adolescente meu Deus agora muito obrigado Senhor e te agradecemos em nome do Seu Jesus leva-nos em paz Deus querido nos guardamos todos os maus para a glória do Teu nome e que a graça do Seu Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus Pai as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os votos pelo povo de Deus não somente hoje mas para o Seu Senhor amém Deus te abençoa Deus te guarda a boa e paz em nome do Senhor amém 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 O Senhor nosso Deus, o Pai do meu irmão. O Senhor nosso Deus, o Senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.